Eu suplico adeus infinito Nesta prece que vivo a rogar Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Afastei-me de lá muito novo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Destinei-me a vagar pelo mundo Uma lágrima em meu rosto desceu Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bateu Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas E duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar A procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela falecida Nenhum tempo sequer encontrei Nenhum tempo sequer encontrei De uma veste pra me consolar Por lembrança Por lembrança tinha sepultura Cheio de amargura Fui visitar Fui visitar Só luçando choroso dizia Minha mãe 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 Sem querer companhia de alguém Solo sangue derramando pranto Quem me visse chorava também E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada Vi que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Encostei-me em uma baraluna Sombreada que tinha o terreiro Solo sangue baixinho dizia Baraluna do meu desespero Foste tu por mamãe tão zelada E hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento soprava A ramagem confria em tua soite Nisto veio uma brisa macinha Me ajudando fazer o pernoite E a baraluna e bala dos galhos Me banhando com lágrimas da noite Um chechê que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outra hora Nisto veio o claro do dia Expulsando a noite pra fora Olhei triste para a baraluna Despedi-me dela Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrimas nos olhos E saudades no meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico esta triste canção E ao povo da minha terra Eu dedico esta triste canção E aí E aí E aí E aí